Um, dois, três e... Viver a vida No minuto No segundo, onde tudo se ganha Ou se perde Em que se mede A descância no coração de alguém Quero um abraço Para amansar seu cansaço Nesse espaço da gente Nem mais ninguém Demorei demasiado tempo Olhando para as escreiras Venha nossa virga passar Mas se encontrasse numa Mesa de bar Eu pegaria em você Sem hora Pra crer Mesa de bar Mesa de bar Mesa de bar Demorei demasiado tempo Olhando pras escreverais Vendo nossa vida passar Mas se encontrassem uma mesa de bar Eu pegaria em você Sem olhar pra trás Eu pegaria em você Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás É vida que segue E que me remete Não passa algo tão bom Mas como eu falei anteriormente É viver a vida num minuto Num segundo tudo se ganha Ou se perde Em que se mete A distância num coração Um coração de alguém 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 Um abraço